Notícia não para, vem comigo aqui ó, essa é uma notícia que inclusive serve de alerta para você que está em casa ou até trabalhando, mas conferindo a nossa programação pelo celular, pelo sinal digital. Presta atenção, um celular causou um incêndio dentro de uma casa no município de Estrela, que fica no Vale do Taquari. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após o aparelho sobrecarregar, isso acontece muito, hein gente, mas na maioria dos casos o aparelho, o celular, ele fica quente, mas em alguns casos ele explode, ele pega fogo e foi tudo isso que aconteceu dentro desta residência lá em Estrela. Então o Brian Brum vai contar para a gente os detalhes desse fato. Boa tarde, Brian. Oi, Mota, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados com a gente aqui na tela da Band, olha, por muito pouco a perda dessa família lá de Estrela não foi muito maior. Segundo a dona dessa casa, ela tinha deixado o celular carregando na tomada e não estava no local no momento em que iniciou o fogo. Mas quando viu a fumaça saindo da sala, desligou o disjuntor da residência e logo em seguida buscou água e uma piscina que fica nos fundos da casa, para tentar, é claro, diminuir as chamas. O corpo de bombeiros esteve no local, mas felizmente os próprios moradores conseguiram apagar o fogo. Apenas danos materiais, viu, Mota? Ou seja, a perda mesmo foi de dois sofás, além, é claro, de danos nas paredes e também no teto da sala, por conta da fumaça. E a gente separou uma arte para o pessoal de casa ficar atento em algumas recomendações na hora de carregar o celular. Algumas delas são assim, não deixar o celular carregando em superfícies que podem esquentar ou pegar fogo com facilidade, utilizar carregadores originais, é claro, para não sobrecarregar os fios, como aconteceu nesse caso, não deixar o celular carregando se for dormir ou sair de casa, não carregar o celular próximo ao seu corpo, também não mexer no celular enquanto ele carrega, além de retirar a capinha na hora de carregar o celular. Essas são algumas das orientações feitas pelos próprios bombeiros, viu? E agora, alerta feito, eu volto com você no estúdio do Brasil Urgente. É isso aí, grande Brian, né? Colocando aí, quem é que editou a reportagem do Brian? Claudinha, foi o nosso querido Richard, grande, rico, né? Bom, o nosso time de editores aqui é um time de craques, né? Tem lá o Leonel Messi, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Neymar e também tem a Marta, a nossa Marta da edição também, né? A Claudinha. Mas, olha só, né? Você reparou, seguindo a risca, tudo que foi colocado aí pelo Brian Brum, a chance de acontecer algo semelhante é praticamente zero, né? Então, tomar cuidado, gente. Tomar muito cuidado. Já aconteceu comigo, de colocar o celular para carregar e ficar também utilizando o celular para ganhar tempo. Não vale a pena pagar o preço, não, gente. Né? Dormir com o celular de baixo da... Carregando e com o celular de baixo do travesseiro. Olha a nhaca que pode dar. Então, evite, né? Faça a sua parte e torça também esse negócio de comprar produto alternativo, né? Para não dizer produto pirata, né? Porque hoje não é qualquer um que tem dinheiro. Tem uma marca específica de celular aí que nem vem com um carregador, né? Não tem, gente? Aquela marca da maçãzinha. Então, assim, você vai ver o preço, quanto que custa aí um carregador original. É muito caro. Então, assim, tem muita gente que acaba optando aí por um alternativo. Repito, né? Alternativo, ou tem alguns que chamam de pirata, mas tem que pesquisar e tem que comprar um produto que seja seguro para você e para sua família também, para não acabar com... Porque isso daí poderia ter terminado em tragédia. Ainda bem que a moradora, quando viu a fumaça, né? E, na sequência, o fogo também, acabou desligando a chave geral da casa e foi lá no fundo, tem uma piscina na casa e pegou água com os baldes, conseguindo controlar o incêndio. Tem que ter, repito, muito cuidado. Bom, eu tenho mais um recado, é isso, produção. Ou coisa...